Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos resolver um sistema de controle para verificação de estabilidade. Considere o sistema de malha fechada apresentado na figura abaixo. Primeiro, determine a equação característica associada ao sistema de malha fechada e determine os valores do ganho K para que o sistema de malha fechada seja estável. Primeira coisa, nós vamos ter que calcular o ramo direto. O que é o ramo direto? É ver aqui a função de transferência que nós teríamos no sistema de malha aberta. Vou chamar de GH. Então GH vai ser quem? Vai ser o G1, que seria 1 sobre 2S mais K. vezes o H, que seria o processo, função de transferência no processo, que é 10S menos 10. Observe que eu estou fazendo a multiplicação porque esses blocos estão em série. Então toda vez que eu tiver um bloco em série, ramo direto, só multiplicar um pelo outro. Isso aí vai dar 10 sobre 2S mais K, que multiplica S menos 10. Então aqui nós já temos o ramo direto e a partir do ramo direto a gente vai calcular a função de transferência do sistema em malha fechada, que é o que exatamente está pedindo no item A. Como que a gente calcula isso? Na malha fechada você vai fazer o GH dividido por 1 mais GH. Então vou pegar esse elemento que eu acabei de calcular, que é o 10 sobre 2S mais K, que multiplica S menos 10, vai dividir por 1 mais GH. Então 10 sobre 2S mais K, que multiplica S menos 10. Aqui eu vou ter que tirar um mínimo múltiplo comum na parte de baixo. Então isso aqui vai ficar 10 sobre 2S mais K, que multiplica S menos 10, sobre o mínimo aqui embaixo, vai ficar 2S mais K, que multiplica S menos 10, mais 10, dividido por 2S mais K, que multiplica S menos 10. Posso simplificar cortando este elemento com este elemento. Então a nossa função de transferência em malha fechada vai ficar... Então a nossa função de transferência em malha fechada vai ficar... GH sobre 1 mais GH é igual a 10 sobre 2S mais K, que multiplica S menos 10, mais 10. Como ele quer a equação característica, a gente vai ter que aplicar distributivo aqui. Então 10 sobre 2S vezes S vai dar 2S quadrado. 2S vezes menos 10 vai dar menos 20S. K vezes S vai dar KS. 10 vezes K, menos 10 vezes K, vai dar menos 10K, mais 10. Agora nós vamos ter que fazer o quê? Aqui nós temos um termo ao quadrado, um termo em S e um termo que não tem expoente para S. Então nós podemos arrumar isso daí de que maneira? GH sobre 1 mais GH vai ficar 10 sobre 2S quadrado mais menos 20 mais K, que multiplica S mais menos 10K mais 10. Só organizei para poder ficar mais fácil, porque como eu vou ter que descobrir estabilidade, é melhor já deixar organizado dessa forma. Então pode ver que aqui eu tenho um termo que está multiplicando S quadrado, todo esse termo aqui está multiplicando S e esse termo aqui não tem nada em relação à expoente. Então esse termo aqui é o S elevado à primeira, esse termo aqui é o S elevado a zero e esse termo aqui é o termo do S quadrado. Então aqui nós temos a equação característica que está associada ao sistema maré fechado. Para poder determinar a estabilidade, eu tenho que trabalhar com o critério de Hout. Então no critério de Hout, nós vamos ter que montar aqui um algoritmo, no caso como é um sistema de segunda ordem, vai ser um algoritmo simples. Então para um sistema de segunda ordem, o critério de Hout funciona assim, S quadrado, depois S à primeira e S elevado a zero. Aí nós vamos colocar os elementos que nós temos na função de transferência. Então aqui vai ser o elemento A2, que é quem multiplica o S quadrado. Aqui o A1 é quem multiplica o S elevado à primeira. E o A0. Aqui nós vamos completar com um zero. E precisamos determinar um B1 aqui. E aqui eu completo com zero. Então para um sistema de segunda ordem, eu posso utilizar esta tabelinha aqui para facilitar na hora do cálculo. Se for um outro tipo de sistema, a gente vai ter que pensar qual vai ser a sequência aqui. No próximo vídeo a gente faz com um sistema de ordem superior. Temos que esta coluna, ela tem que ser sempre um número diferente de zero. Então não posso ter nenhum elemento nulo nessa coluna. Então nenhum elemento nulo pode acontecer aqui. E desta forma, o que eu vou fazer? Vou trazer os elementos que eu tenho aqui na função de transferência todos para cá. Então vai ficar S quadrado. Vou abrir aqui. O termo que está multiplicando o S quadrado é 2. E S é a primeira. O termo que está multiplicando o S à primeira, ele vai ser menos 20 mais K. Aqui é o A0. O A0 é o termo que está multiplicando o S elevado a zero. Então no caso, ele vai ser menos 10K mais 10. E aqui é zero. Observe que eu preciso calcular um B1. Como é que calculo um B1 no caso aqui para um sistema de segunda ordem? B1, ele vai ser calculado de que maneira? B1 é igual a um A1 vezes o A0. Então A1 vezes A0 menos o A2, que seria esse cara, vezes esse elemento, que no caso aqui é zero. Sobre o A1. A2 vezes zero vai dar zero. Fica A1, A0 dividido por A1. Então como vai ficar A1, A0 dividido por A1? O A1 eu vou cancelar com A1 e vai sobrar o quê? O próprio A0. Então toda vez que eu tiver um sistema de segunda ordem, esse elemento, ele passa para cá. Automaticamente. Menos 10K mais 10. Como eu não posso ter nenhum elemento nulo aqui, e o K aparece duas vezes, eu vou trabalhar com as duas condições. Então no caso aqui, a primeira condição. Menos 20 mais K tem que ser maior que zero. Passo o K para o outro lado. K vai ter que ser maior que 20. Essa seria uma primeira. Na segunda, menos 10K mais 10 tem que ser maior que zero. Não pode ser igual. Então vai ficar menos 10K maior que menos 10. Observe que eu tenho negativo dos dois lados. Aplicando aquela condição de multiplicar para poder inverter o sinal, isso aqui vai ficar 10K menor que 10. Então o K menor que 1. Então nós temos condições aqui que são opostas, né? Uma condição onde o K menor que 1 e uma condição onde o K maior que 20. Se eu substituir aqui, por exemplo, menos 10 vezes 20, isso aqui já vai ficar negativo. Então já não vai valer. Se eu substituir aqui um K menor do que 1, também vai ficar negativo. Então nós temos uma condição aqui que nós temos que fazer uma análise de uma forma onde os elementos podem chegar em uma condição de estabilidade. Para esse caso, observa que não existe uma intersecção entre eles. Ou o K é menor que 1 ou o K é maior que 20. Então isso se torna em uma forma onde o sistema não vai poder obter estabilidade. Justamente por causa dessa condição que está aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Faz a inscrição no canal. Ative as notificações. E até o próximo vídeo.